O que é o governador Tarcísio de Freitas? Nós conseguimos, com um número grande de medidas, bastante profundas, amenizar a tragédia, mas é uma tragédia que vem nos abatendo e o governador, nesse momento, também continua trabalhando nesse tema. Gostaria de aproveitar para cumprimentar, também, nesse momento, todos os governadores aqui presentes, todas as autoridades, nomeando o governador do Rio de Janeiro, Castro. Muito obrigado pela receptividade. Hoje, claramente, será um evento extremamente importante desse consórcio, que é fundamental, onde congrega-se mais de dois terços do produto interno do Brasil. A gente está falando de um fórum que tem a capacidade de discutir diversos temas absolutamente importantes, como destacados aqui, como a questão federativa. E aí, no que tange a minha pasta, o meu mandato, falar bastante sobre a questão fundamental, que é a questão tributária, a questão financeira, fazendária. Então, a delegação paulista está bastante animada, eu serei breve aqui. E termino minhas palavras, basicamente, agradecendo a oportunidade de a gente debater esses temas tão importantes. Obrigado.